Capítulo 4. Elemento 2. Criando o modelo para a mudança cultural. Quando um negócio não está indo muito bem, seus líderes em geral pensam em como mudar a cultura corporativa. Eles estão certos em reconhecer que o lado fácil, as crenças e os comportamentos das pessoas, é pelo menos tão importante quanto o lado difícil. Como, por exemplo, estrutura organizacional, se não for ainda a mais importante. Fazer mudanças na estratégia ou na estrutura por si só, leva a empresa apenas adiante. O hardware de um computador é inútil sem o software, certo? Da mesma forma, numa organização, o hardware, a estratégia e a estrutura, é inerte sem o software, a crença e os comportamentos. A maioria das iniciativas de mudança cultural fracassa porque não está ligada à melhoria dos resultados dos negócios. A ideia e ferramentas sobre mudanças cultural são vagas e descobertas e desconectadas da realidade e da estratégia. Para mudar a cultura de um negócio, você precisa de um conjunto de processos, que são mecanismos operacionais. Que mude as crenças e o comportamento das pessoas, de forma a torná-la mais diretamente ligada aos resultados. Neste capítulo, apresentaremos um novo modelo, baseado na realidade que cria a reforma, a disciplina de execução. Essa abordagem é prática e totalmente atrelada a resultados mensuráveis do negócio. A premissa básica é simples. A mudança cultural torna-se real quando o seu objetivo é a execução. Você não precisa de uma teoria muito complexa ou de uma pesquisa com funcionários para usar este modelo. Você precisa mudar o comportamento das pessoas de modo que elas produzam resultados. Primeiramente, você diz às pessoas claramente quais resultados você quer. Então, discute de uma forma a obter estes resultados. Como um elemento-chave do processo de orientação. Em seguida, você recompensa as pessoas por terem produzido os resultados. Se eles forem aquém do que esperava, você dá mais orientação e retira o incentivo. Dá a pessoas outras tarefas ou as despede. Quando você faz essas coisas, você cria uma cultura de execução. Eu estava observando uma reunião numa divisão recentemente formada de uma empresa da Fortune 20. A divisão, com cerca de 20 mil funcionários, era produto de uma fusão de duas empresas do mesmo setor, que ocorreu em 2001. Tinha uma nova equipe de liderança e esta era apenas a segunda reunião. A questão central para a equipe de liderança era como criar uma nova cultura para melhorar o desempenho, que era inaceitável. O retorno sobre o capital era menos de 6%, e o valor para o acionista estava sendo distribuído. O novo CEO da divisão e da equipe de liderança sabia que a economia em termos de custos através da sinergia não seria suficiente para que a divisão tivesse um desempenho excepcional. A prática geral, em ambas as empresas que se uniram em tornar as pessoas responsáveis pelos compromissos, que assumia individualmente, sob a rúbrica do assim chamado trabalho em grupo. Cada equipe de liderança tinha um mau desempenho. Por exemplo, cada um tinha perdido participação de mercado e apresentou um resultado sobre o investimento menor, pois o pessoal não reduziu os custos de logística antes dos concorrentes. Esse é o tipo de tarefa que está claramente sobre a responsabilidade da gerência, mas o líder encarregado da logística recebeu os mesmos incentivos que os outros membros da equipe gerencial. A equipe havia contratado uma firma de consultoria em comportamento humano especializada em diagnóstico cultural. O consultor fez uma análise cultural padrão para a base das pesquisas, feita com funcionários contendo 50 ou 60 perguntas sobre os valores da divisão, que era integridade, honestidade, esse tipo de coisa. E a tomada de decisão era autocrática. Ou se todos participassem dela e como o poder era distribuído. Os resultados foram apresentados de uma forma impressionante, mas nada na pesquisa mostrava como a divisão poderia trabalhar de maneira diferente em termos de crenças e comportamentos para poder atingir resultados expressivos. A discussão na reunião não estava chegando a lugar algum até que o CEO da divisão, em seu estilo investigativo e característico, assumiu e começou a fazer a pergunta certa. Se queremos mudar a cultura, qual deve ser as nossas próximas perguntas? Um membro da equipe respondeu, como a cultura deve ser mudada? Um outro membro da equipe disse, melhore-a. Então alguém perguntou, do que para que? E a discussão continuou. O CEO dividiu a equipe em grupos de seis e pediu para que cada grupo encontrar dez partes de o que para que. Os grupos escreveram alguns trechos grandes de uma cultura não baseada em desempenho para uma cultura de desempenho, de melhorias estatísticas para melhorias contínuas, de empresas orientadas para o mercado interno para empresas orientadas para o mercado externo. Mas faltava ser específico. O CEO continuou e desafiou os grupos a fazer uma lista mais específica e a encontrarem uma mudança do que para o que. e que pudesse melhorar substancialmente o comportamento das pessoas. De que direcionava o comportamento dos demais? Como a maioria das pessoas tem dificuldade de ser específica, o CEO deu o passo seguinte. Ele dividiu a equipe de liderança em subgrupos de duas pessoas e pediu que cada um par identificasse uma ideia sobre como a cultura era e o que deveria ser. As equipes concordaram em melhorar a responsabilização dos resultados seria as mudanças mais importantes. Então, o líder perguntou Por onde começamos? E a resposta foi Com cada equipe. O líder continuou Com um de vocês está disposto a ser responsável pelo resultado? Houve um silêncio surpreendente Mas se você não praticar o comportamento correto na sua equipe alguém fará isso na sua organização? Ele perguntou Não era necessário nenhuma resposta A questão final foi Depois de mudarmos o comportamento do nosso grupo O que faremos a seguir? O chefe do RH disse Comunicá-lo para 20 mil pessoas O líder perguntou Como isso faria alguém mudar? Não vai funcionar por si só O que funcionará é a prática da responsabilização pelos resultados começando aqui com esta equipe Depois de nos tornarmos responsáveis pelos resultados a fase seguinte é que esta equipe faça a mesma relação com os 300 gerentes desta divisão sem os quais os 3 mil supervisores e 17 mil funcionários não irão vivenciar a cultura e a disciplina da execução Então, eles discutiram ações específicas para incluir a responsabilização pelo desempenho na cultura da alta gerência da divisão dos 300 gerentes que reportava a ela Eles teriam que fazer um acompanhamento dar feedback e incentivos atrelado ao desempenho e ao comportamento individual O comportamento incluía cada equipe gerencial tornando cada um deles seus subordinados direto também responsáveis Operacionalizando a cultura Recentemente ouvimos o seguinte ditado Não pensamos em nós mesmos agindo de outra forma Agimos a partir de uma nova forma de pensar Agir de acordo com uma nova forma de pensar começa com a desmitificação da palavra cultura Reduzido a sua essência à cultura De uma organização ela é somada a valores crenças normas comportamentos compartilhados As pessoas que estão iniciando uma mudança na cultura em geral falam primeiro sobre mudar o conjunto de valores É um enfoque errado valores princípios e padrões fundamentais como a integridade o respeito pelos clientes ou no caso da GE a ausência de fronteiras Podem precisar de reforços mas raramente precisa ser mudados Quando as pessoas especialmente aquelas que se encontram nos níveis mais altos viola um dos valores básicos da empresa O líder deve intervir para publicamente sancionar essas violações Algumas coisas menos do que isso é interpretada como falta de firmeza emocional As crenças que influenciam o comportamento específico provavelmente precisa de mudanças Essas crenças são condicionadas pelos treinamentos experiências e o que as pessoas ouvem dentro e fora da perspectiva da empresa e percepção sobre o que os líderes estão fazendo e dizendo As pessoas mudam as crenças apenas quando novas evidências mostram de forma convencente que elas são falsas Por exemplo Se a pessoa numa organização acredita que não estão numa indústria madura sem perspectiva de crescimento não vão investir muito tempo e sua energia buscando oportunidades de crescimento Se acredita que outros que fazem menos do que elas serão recompensados da mesma forma essas crenças irão drenar a energia delas Uma das primeiras prioridades de Dick Brown na EDS foi mudar a cultura com enfoque nas crenças e comportamentos Numa reunião de equipe de liderança sênior da EDS em janeiro de 2000 ele pediu que as pessoas identificassem as crenças mais importantes que havia moldado a visão da empresa sobre si sobre os últimos cinco anos e as crenças mais necessárias sobre o futuro trabalhando em grupos elas produzem as seguintes listas Antigas crenças da EDS Estamos em um negócio de commodities a EDS está numa indústria madura de crescimento lento terceirização de serviço de computação e que muitos concorrentes poucas de diferenciação é inerente a baixas margens Não conseguimos crescer segundo as taxas do mercado Como o maior player de um negócio de commodities a EDS tem dificuldade em atingir os crescimentos rentáveis Os lucros seguem as receitas Se a EDS pode conseguir mais negócio vai de alguma forma ganhar dinheiro com isso Esta crença é uma fórmula para alocar mal as receitas Cada líder tem todos os recursos Controlar é fundamental Cada divisão tem total autonomia e protege seu território Essa crença impossibilita a colaboração entre as unidades de negócios Meu colega é o meu concorrente Como a crença anterior Esta também é uma importante barreira ao sucesso Um comportamento internamente competitivo e destrutivo O concorrente está lá fora no mercado não na próxima unidade de negócio Trabalhar em grupo compartilhar conhecimento e cooperação são absolutamente essenciais para vencer o mercado As pessoas não são responsabilizadas pelo seu desempenho Não é culpa minha Sabemos mais do que nossos clientes Nosso pessoal dirá para clientes de quais soluções ele precisa Essas crenças impediu que o pessoal da IDS ouvisse adequadamente os problemas e a necessidade dos clientes Novas crenças da IDS Podemos crescer mais rápido do que o mercado de forma rentável e usando o capital de maneira eficiente Podemos aumentar a produtividade ano após ano Estamos comprometidos com o sucesso de nossos clientes Vamos atingir a excelência em termos de serviço Colaboração é fundamental para o nosso sucesso Seremos responsáveis e comprometidos com o desempenho Ouviremos mais nossos clientes A segunda lista tornou-se uma agenda para a mudança de atitudes Não apenas entre os altos executivos mas para todos os líderes da IDS Os comportamentos e as crenças transformaram-o em ação Os comportamentos produzem resultados E é aí que as coisas acontecem Quando falamos em comportamento estamos falando menos de comportamento individual do que a respeito de normas de comportamento As formas aceitas e esperadas de comportamento de grupo de pessoas no ambiente corporativo As regras de envolvimento Como algumas pessoas os chamam as normas são sobre o que as pessoas trabalham junto Como tal são fundamental para a habilidade das empresas e criar vantagens competitivas Atrelando incentivo ao desempenho A base da mudança de comportamento é atrelar o incentivo ao desempenho e tornar isso transparente A cultura da empresa define o que é apreciado e respeitado e no final recompensado Diz as pessoas nas organizações o que é avaliado e reconhecido E o interesse de tentar fazer sua carreira mais bem sucedida é onde elas devem se concentrar Se uma empresa recompensa e promove as pessoas pela execução sua cultura mudará Muitas empresas fazem um mau trabalho quando atrela incentivos a desempenho Qual é o problema? Embora alguns líderes em algumas empresas consigam estabelecer bem essas correlações Muitos mostram uma grande fraqueza Vimos várias empresas que as pessoas adoram dar recompensas Elas adoram ser amadas Mas não tem firmeza emocional para dar feedback retirar o incentivo ou punir as pessoas Não se sente à vontade recompensando o desempenho e o comportamento Elas adiam o disfarço e racionalizam Os líderes às vezes até criam novos cargos para que têm mau desempenho Como resultado a organização fica totalmente confusa Na IDS Dick Brawl foi rápido em garantir que os que têm bom desempenho terão recompensas maiores do que aqueles que não atingem as metas A falta de responsabilização havia sido um grande problema na empresa Como liderança Entendeu bem Não havia consequências negativas para um mau desempenho Relembra um executivo Não apenas consequências negativas Mas se você fizer parte de uma panelinha de colegas da mesma universidade Não haveria responsabilização por comportamento negativo perante a empresa Um outro executivo acrescentou Era sempre o problema de uma outra pessoa Brawl instituiu um sistema que classificava todos os executivos em grupos de acordo com o desempenho deles em relação aos seus colegas Para distribuir a recompensa de forma proporcional é semelhante à curva da vitalidade que Jack Welch introduziu na GE para diferenciar o desempenho A, B, C Classificar as pessoas dessa forma gera controvérsia quanto aos gerentes e quando elaboram e executam o sistema de maneira descuidadosa usando-o, por exemplo para tirar arbitrariamente uma certa porcentagem de pessoas da organização Se o sistema for acompanhado de orientação para aqueles que estão abaixo do desempenho exigido dar-se a oportunidade de melhorar e o sistema pode ajudar a criar uma cultura voltada para o resultado Os processos só precisa ser íntegro Deve-se coletar e usar informações certas com base no comportamento e nos critérios do desempenho Os líderes devem dar feedback sincero para o seu pessoal Especialmente aqueles que ficam até o final da tabela da classificação Era isso que Brawl fazia Por exemplo ele diz No primeiro ano um funcionário veio a mim e disse Seu sistema não funciona No ano passado eu fui muito bem classificado e este ano eu fiz o mesmo trabalho e atingi os mesmos níveis de desempenho mas eu fui mal classificado Eu disse Bem deixe-lhe dar uma resposta para isso É uma coisa ou outra ou as duas Número 1 As chances de que você não tenha ido bem tão bem quanto foi no ano passado Número 2 Se você foi tão bem assim e fez o mesmo trabalho este ano você foi mal classificado porque não melhorou e todos os seus colegas melhoraram Você tem que entender que a EDS está melhorando e todos têm que melhorar seu trabalho e se você estaciona você fica realmente para trás A EDS também considera o comportamento das pessoas ao estabelecer os incentivos A colaboração por exemplo era importante para o sucesso do novo modelo de negócio mas na antiga EDS ela não fazia parte do comportamento dos funcionários Por isso na parcela relativa do incentivo de seus salários os executivos são avaliados e recompensados pela sua capacidade de trabalhar em grupo Suponha que Bob em uma linha de negócio consiga um cliente e então passe esse cliente para a linda em outra linha pois sua unidade de negócio poderá atendê-lo melhor Seu sacrifício será notado em sua avaliação e o líder da sua organização levará isso como conta quando definir seu bônus O pessoal de venda recebe incentivos específicos para o negócio e passam para outras linhas de negócio Não importa a abordagem utilizada para você para o determinar os incentivos e recompensas o objetivo é sempre o mesmo O sistema de renumeração precisa ter seus produtos finais corretos Se você recompensar não apenas na base da meta atingida ou superá-la mas também considerando o comportamento desejável que as pessoas realmente adotam Você deve aumentar o número de pessoas com desempenho A definidas como aquelas que atingem o máximo de comportamento em desempenho Deve despedir quem tem mau desempenho ao longo do seu tempo o seu pessoal ficará forte e você obterá resultados melhores Você obtém aquilo que avalia É isso Isso é um processo direto e simples No começo do ano eu escrevo uma carta para o líder de negócio da Ronaway Well o líder da staff e digo É com sua meta que nós concordamos O primeiro componente são as metas financeiras Crescimento de receita renda fluxo de caixa produtividade e outras variáveis dependendo da natureza do negócio e do que estamos tentando atingir no determinado prazo As metas serão ponderadas de acordo com a natureza do negócio Por exemplo se um negócio precisa desenvolver quatro novos produtos Eu posso rebaixar as metas para o crescimento em vendas e ampliar a meta para o lançamento de produtos O segundo componente seria as outras metas focadas no que estamos fazendo neste ano e ao longo do prazo Essas metas podem ser qualquer coisa desde criar uma infraestrutura Six Sigma até a entrada de um mercado específico Avaliamos formalmente o desempenho e o potencial duas vezes por ano em nossas avaliações de recursos gerenciais e estas atrelamos aos resultados de renumeração O gerente geral de cada unidade passa a meta específica para cada um do seu subordinado direto Eles podem ter todas as mesmas metas financeiras mas suas metas não financeiras serão diferentes Criar uma organização mais forte Trabalhar para sobreviver e a diversidade ou qualquer um que seja o assunto Você quer diferenciação entre as opções entre o bônus e entre o aumento de salário? A diferenciação é o segredo para desenvolver uma cultura de desempenho Para as 250 pessoas que melhor desempenho uma opção de ação ficam competitivos em termos de salário base Mas qualquer um que queira ganhar o direito esse direito na Ranoel terá que ganhá-la com as opções Mas elas não são um direito Por exemplo Eu tenho um profissional que é bom no seu trabalho mas não mostra potencial adicional Vou pagar a ele um bônus em dinheiro considerável mas poucas opções de ações e talvez nada em concessão de ação Mas por outro lado alguém parece ter muito potencial Mas se não fizer um bom trabalho em um ano vou dar a ele menos dinheiro porém continuar motivá-lo com opções pois o considero um ativo para o futuro da empresa Fizemos tudo o que está em nosso alcance para recompensar pessoas por terem feito ao máximo e assim que conseguimos uma cultura de desempenho Eis um exemplo que em 2002 muitas empresas estarão dando bônus menores ou nenhum bônus devido à situação econômica Nossa divisão aeroespacial foi a mais atingida por causa de um ataque terrorista de 11 de setembro e poucos de seus negócios vão atingir o resultado do ano anterior mas estamos avaliando as pessoas em relação a como ela se sai em comparação aos seus concorrentes Nesse tipo de conjuntura se elas se saírem melhor vão receber bônus É necessário atralhar incentivos ao desempenho para criar uma cultura de execução mas isso não é o suficiente por si só um líder novo e exigente empenhado para estabelecer uma cultura de desempenho estabelecerá padrões rígidos do desempenho e depois recuará para observar como as coisas vão se desenrolar nadem ou afundem é a mensagem muitas pessoas afundam e a organização pode afundar também como aconteceu com a sweeping com Aldulap outros líderes estabelecem recompensa para novos comportamentos na execução mas os imprimentam de forma agressiva eles não dão o importante passo de ajudar as pessoas a dominar os novos comportamentos necessários eles não dão orientação não ensina as pessoas a dividir um conceito importante em tarefas essenciais menores que podem ser executadas a curto prazo o que é difícil para algumas pessoas não conduz o diálogo que evidencia a realidade não ensina pessoas como pensar e não conclui uma questão a parte que falta na equação está no que chamamos de software social de execução o software social de execução há quantas reuniões você já compareceu em que todos pareciam concordar com o final sobre as ações que seriam executadas mas nada aconteceu realmente são reuniões em que não existe um debate profundo e portanto ninguém expõe seus receios pelo contrário todos deixam o projeto no qual não gosta sofrer uma morte lenta no decorrer do tempo em minha carreira como consultor de grandes empresas e de seus líderes testemunhei muitas ocasiões até mesmo nos níveis mais altos organizações em que o silêncio impedia e a falta de conclusão dos temas leva as falsas decisões são falsas porque elas no final não são concretizadas por causa de fatores não declarados ou por inação esses exemplos de indecisão tem uma semelhança familiar uma falha nas interações pessoais que se supõe produzam resultados as pessoas encarregadas de chegar a uma decisão e agir não consegue se relacionar de se envolver umas com as outras intimidadas pela dinâmica do grupo da hierarquia e limitadas pela formalidade e a falta de confiança manifesta-se de formas desejada e sem convicções sem comprometer emocionalmente as pessoas que devem realizar o planos não age com decisões essas interações quase simples não ocorrem isoladamente pelo contrário em geral fazem parte da maneira como as decisões de pequenas e médias importâncias são tomadas ou não são tomadas em toda a empresa a inabilidade de agir com decisões e que se traduz na inabilidade de executar tem suas raízes na cultura corporativa e parece para os funcionários impenetrável as mudanças a palavra-chave aqui é parece pois na realidade os líderes criam uma cultura de indecisões e podem mudá-las o principal instrumento à disposição deles é o software social da organização como um computador uma empresa tem tanto hardware quanto software chamamos o software com cooperação de software social pois qualquer organização tem dois ou mais seres humanos em um sistema social o hardware inclui estruturas organizacionais definições de incentivos salários e sanções elaborações de relatórios financeiros e seu fluxo o sistema de comunicação são parte do hardware assim como a distribuição hierárquica do poder em que as coisas como distribuição de tarefas e aprovações em nível de orçamento são visíveis e formais o software social inclui os valores crenças e formas de comportamento juntamento com tudo o que mais e não é hardware como software do computador o que dá vida ao hardware é o corporativo como um sistema em funcionamento a estrutura divide uma organização em unidades configuradas para desempenhar certas tarefas as configurações de estrutura obviamente é importante mas é o software que integra a organização num todo unificando e sincronizado o hardware e o software combinados cria o relacionamento social as normas e os comportamentos e o relacionamento do poder os fluxos de informações e os fluxos de decisões por exemplo o sistema básico de incentivos são hardwares que são quantitativos você atinge suas metas o sistema recompensa de acordo com uma nova fórmula e parabéns aqui está seu cheque mas se você quiser recompensar outros comportamentos seu recorde de Six Sigma a melhor diversidade de equipe de liderança ou colaboração dos colegas o software entra em ação porque ele define as normas de comportamento que serão recompensadas os líderes que cria prêmios inigualáveis para aqueles com alto desempenho as pessoas de alto potencial estão criando um software social que direciona o comportamento as pessoas trabalham mais para diferenciar-se um componente chave do software é o que chamamos de mecanismo operacional social são reuniões apresentações e até trocas de memorandos ou e-mails formais ou informais em qualquer lugar que o diálogo aconteça duas coisas fazem os mecanismos operacionais não apenas reuniões primeiramente são integradores atingindo toda a organização e quebrando barreira entre unidades funções disciplinas processos de trabalho e hierarquia e também entre as organizações e o ambiente externo os mecanismos operacionais sociais criam novos fluxos de informações e novos relacionamentos de trabalho propicia que pessoas que normalmente tem muito contato troquem seus pontos de vistas compartilhando informações e ideias e apresenta a entender a sua empresa como um todo e consegue transparência e ação simultânea em segundo lugar os mecanismos operacionais sociais estão onde as crenças e os comportamentos de software social são praticados consistentemente e incansavelmente eles disseminam as crenças os comportamentos e as maneiras de dialogar dos líderes por toda a organização outros líderes aprendem a passar essas crenças e comportamento nas reuniões e interações formais e informais dos níveis mais baixos da organização que preside incluindo orientação e feedback ele se torna seus mecanismos operacionais sociais e isso ocorre em toda a linha ligando entre si os sistemas de avaliação e incentivo o mecanismo operacional social coletivamente se torna o que chamamos de sistema operacional social de corporação como tal eles direcionam sua cultura nos processos de pessoas estratégias operações por exemplo as reuniões de avaliações que reúne os principais líderes da empresa são o mecanismo operacional social mais importante os processos combinados formam o sistema operacional social o sistema operacional social altamente desenvolvido da GE é fundamental para o sucesso da empresa seus principais mecanismos operacionais sociais inclui o conselho executivo corporativo que se reúne trimestralmente a sessão C análise anuais de liderança e da organização análise de estratégia de operações e boca ao encontro anual de Boca Raton Flórida onde os gerentes operacionais se reúnem para planejar as iniciativas para o ano seguinte e relançar as iniciativas atuais nas reuniões do CEC que dura dois dias e meio aproximadamente 35 dos principais líderes da GE analisa todos os aspectos de seus negócios e a conjuntura externa identifica as maiores oportunidades e os problemas da empresa e compartilha as melhores práticas o CEO também utiliza fórum para observar como seus líderes pensam como trabalham junto e para dar-lhes a orientação uma reunião de sessão C dura 80 a 90 horas intensa em que o CEO e o líder de RH se encontra com líderes de negócio e os principais executivos de RH cada unidade de negócio eles analisam o pool de potencial talento da unidade e suas prioridades organizacionais a GE tem as pessoas certas nos cargos certos para pôr em prática suas estratégias quem precisa ser promovido ou incentivado quem precisa de ajuda com desenvolvimento e quem não está saindo muito bem o CEO faz um follow-up de cada sessão com uma nota por escrito recapitulando os pontos principais da conversa e os itens que requer ações através de mecanismo escolher e avaliar as pessoas é uma competência chave na GE as reuniões de estratégias S1 acontecem no final do segundo trimestre delas o CEO e o diretor financeiro e os membros da staff discute essa estratégia para os três anos seguintes incluindo as iniciativas acordadas pelo CEC e as adequações entre estratégias e as pessoas encarregadas de executá-las o CEO também faz um follow-up com uma carta para os líderes destacando os itens que requer ações com os quais concordam as reuniões a realização em novembro é uma reunião do plano operacional que enfoca mais 12 a 15 meses subsequente ligando as estratégias prioridades operacionais e alocação de recursos neste meio tempo outros mecanismos operacionais sociais estão em funcionamento em abril a GE faz pesquisa online com 11 mil funcionários para obter feedback sobre as iniciativas se estão indo bem em toda a organização em outubro os 150 principais executivos da corporação se reúne no Troutoville Learning Center para analisar o progresso das iniciativas lançar os planos operacionais para o ano seguinte e participar dos cursos de desenvolvimento de executivos e na reunião da CEC em dezembro entre outras coisas os executivos estabelecem as agendas para reuniões de Boca Raton esse sistema de mecanismo operacional social é a forma que os líderes da GE encontraram para interligar uma empresa com os negócios tão diversificado que as pessoas às vezes chamam de conglomerado o sistema operacional social interliga as estratégias da GE ao desempenho de uma e de cada unidade incluindo o desenvolvimento da liderança o plano operacional o diálogo a uma norma de comportamento criada pelo ex-CEO Jack Welts é um franco e baseado na realidade o feedback é bastante sincero e o CEO está presente e participa ativamente das reuniões é um sistema operacional para execução a corporação contemporânea é complexa e cada uma das muitas partes está constantemente em movimentos estruturais ideias decisões pessoas tudo o que é movimento tudo reagindo a um ambiente de negócio em mudanças o sistema operacional social é constantemente mais do que qualquer coisa fornece o modelo consistente necessário para criar formas comuns de pensar e se comportar em executar no decorrer do tempo ele transcede e até as culturas locais mais arregadas nosso sistema operacional social na RONUEL não é tão elaborado quanto o da GE mas serve ao mesmo propósito todos os nossos comportamentos estão evidentes no processo do pessoal no processo de estratégia no processo operacional e nas duas reuniões gerenciais as quais são 100 líderes comparecem e nessas reuniões que as pessoas participam seus comportamentos mais interessantes a partir delas elas se entendem para toda a organização uma das coisas mais importantes que as pessoas aprendem com o processo é o entendimento de que como trabalhar juntas num diálogo construtivo ninguém tem todas as ideias e todas as respostas se você tem um problema em um lugar e a reação dessas pessoas é unir e achar uma solução e não sentar e reclamar que não se sabem resolvê-los ou envolver o consultor nós esperamos que as pessoas saibam tudo esperamos que as consigam melhores respostas e puderem a isso vem através do trabalho junto praticar esse diálogo construtivo ao longo do tempo cria confiança nas pessoas para que ataquem problemas poucos comuns quando as aparecem a importância de um diálogo consistente você não pode ter uma cultura de execução sem um diálogo consistente que evidencia a realidade através da abertura franqueza e informalidade um diálogo consistente torna uma organização eficaz na tarefa de coletar informações entendê-las e transformá-las para produzir decisões ele incentiva a criatividade a maioria das inovações e invenções está latente em um diálogo consistente no final ele cria mais vantagens competitiva e valor para o acionista o diálogo consistente começa com as pessoas que participam com a mente aberta elas não caem na armadilha das ideias preconceituosas ou vão armadas com agendas próprias elas querem tornar o conhecimento de novas informações e escolher as melhores opções por isso ouvem todos os lados e fazem as suas próprias contribuições quando as pessoas falam abertamente expressam suas verdadeiras opiniões e não aquelas que agradarão os poderosos ou manterão a harmonia na verdade a harmonia buscada por muitos líderes que não querem ofender ninguém por ser inimiga da verdade pode silenciar o pensamento crítico e levar a uma tomada de decisão não transparente quando prevalece a harmonia é assim que as coisas são resolvidas depois que os principais envolvidos deixam a reunião os líderes vetam as decisões que não gostam mas não discutem na hora um bom lema para seguir é a verdade acima da harmonia a franqueza ajuda a varrer mentiras silenciosas e engavetar os vetos e impede que sejam lançadas a iniciativas que emperram o retrabalho que sugam a energia das pessoas a informalidade é fundamental para que haja franqueza era da máxima de Jack Welch a formalidade impede o diálogo a informalidade encoraja-a as conversas em apresentações formais abrem pouco espaço para debate sugere que tudo seja um script e é predeterminado o diálogo informal ele é aberto convida as perguntas e encoraja as espontaneidades e pensamentos críticos numa reunião em que o ambiente hierárquico formal uma pessoa poderosa pode acabar matando uma boa ideia mas a informalidade encoraja as pessoas a testar o seu modo de pensar e experimentar e checar a validade de suas ideias possibilita que elas corram risco entre os colegas chefes e subordinados a informalidade traz a verdade à tona evidencia as ideias inovadoras que podem parecer absurda no início mas que gera importantes descobertas finalmente o diálogo consistente leva a uma conclusão no final as pessoas concordam sobre o que cada um tem a fazer e quando ela se compromete num fórum aberto são responsáveis pelos seus resultados a razão pela qual a maioria das empresas não enfrenta a realidade muito bem é que o diálogo é ineficaz é isso que aparece nos resultados pense nas reuniões a que você compareceu aquelas que foram uma perda de tempo e aquelas que geram e geraram energia e grandes resultados qual a diferença não é a agenda se a reunião começou na hora ou se houve disciplina e certamente não foi as apresentações formais não a diferença foi a quantidade e a qualidade do diálogo numa reunião típica de uma empresa uma avaliação de negócio por exemplo o diálogo é limitado e potencializado algumas pessoas querem esconder e suavizar o que dizem e evitar confrontos outras precisam colocar as pessoas no seu devido lugar em grupos e que tem ambos os tipos das pessoas o que é o caso de muitas reuniões o diálogo torna-se uma luta para matadores e uma humilhação ou aborrecimento para os passivos nessas reuniões pouco se expõe da realidade ou das questões que avançam agora pense em uma reunião que produziu grandes resultados que a teve a realidade gerou um plano de resultado como isso aconteceu o diálogo altera a psicologia do grupo pode ampliar a capacidade do grupo ou diminuir pode ser energizante ou extenuante pode criar autoconfiança e otimismo ou produzir pessimismo pode criar unidade ou facções implacáveis um diálogo consistente traz à tona a realidade mesmo quando ela deixa as pessoas desconfortáveis pois tem próprios e propósitos e significativos é aberto difícil focado e informal o objetivo é gerar vários pontos de vista ver os prós e os contras de cada um e tentar honesta e francamente construir novas perspectivas essa é a dinâmica que estimula novas perguntas novas ideias e novas percepções em vez de perda de energia ao defender a velha ordem como você como você faz as pessoas dialogarem de maneira consistente quando estão acostumadas a esvaziar o jogo corporativo clássico ele começa no topo da organização com diálogos do líder se ele dialoga de forma consistente os outros líderes entenderão o sinal alguns líderes podem não ter a firmeza emocional necessária para estimular a diferença de opinião sem ficar na defensiva outros podem precisar aprender algumas habilidades específicas para ajudar as pessoas a desafiar e dialogar construtivamente essas pessoas devem ser capazes de buscar ajuda mas o fundamental é que as pessoas agem como pensam porque são voltadas para resultados se você recompensa com base no desempenho o interesse no desempenho será suficiente para encorajar o diálogo todos precisam obter a melhor resposta e isso significa que todos devem ser franco em sua troca de ideias ninguém tem todas as ideias se alguém diz que alguma coisa na qual você discorda e você diz de forma mal educada que a conversa dela é vazia e cheia de empatia muitas outras pessoas não irão falar na próxima vez se ao contrário você diz ok vamos falar sobre isso vamos ouvir a todos então fazer nossas escolhas você vai obter respostas muito melhores os líderes conseguem o comportamento que mostram e toleram uma vez que você tem entendido o software social torna-se claro que nenhum líder que não esteja envolvido no dia a dia da empresa pode mudar ou manter uma cultura como Dick Broad diz a cultura da empresa é o comportamento de seus líderes os líderes conseguem o comportamento que mostram e toleram você muda a cultura de uma empresa mudando o comportamento de seus líderes você mede a mudança avaliando a mudança no comportamento pessoal de seus líderes e do desempenho do seu negócio para construir uma organização que execute o líder tem que estar presente para criar e reforçar o software social com o comportamento desejado e o diálogo consistente ele tem que praticá-los e embuti-los incansavelmente nos mecanismos operacionais sociais por exemplo alguns líderes fazem conference calls regularmente como um mecanismo operacional para direcionar as mudanças na cultura e reforçar a franqueza e o realismo do diálogo e da tomada de decisão dos principais líderes da empresa os telefonemas mostram que a responsabilidade e o comportamento das ações são importantes os próprios comportamentos dos líderes incluem sua comunicação com as pessoas e todos os níveis modelou e reforçou as crenças e comportamentos que seu pessoal precisa aprender o diálogo que o líder conduz nessas conferências call clima um quadro geral da empresa para que todos vejam todos vêm separado para explicar o que será feito no dia seguinte para cumprir os compromissos e os resultados e se estiverem aquém das expectativas discutindo todo o negócio e focado o ambiente externo todos que participam sabem mais sobre as tendências gerais a concorrência os problemas e as barreiras se estão fazendo sua parte para ajudar a construir uma cultura de execução essa informação chegará a toda empresa você poderá criar uma cultura de execução em seu próprio negócio se ele é parte de uma organização maior que não tem uma cultura se você tentar você se tornará um excluído social as chances são de que você possa fazê-lo desde que comece a mostrar o aumento de lucro e receita como líder você não quer enviar o seu pessoal em missões suicida mas acho que você pode fazer isso até se não for parte de um grande ataque corporativo eu sempre faço minhas avaliações com a ideia de obter a verdade quando me tornei um auditor na empresa no final da década de 1960 eu visitei filiais da GE em todo o mundo e vi gerentes com vários estilos diferentes observando os bem sucedidos e os que fracassam confirmei minha impressão de que quanto mais você envolve e quanto mais você se dedica em discutir os problemas melhor saberá resolvê-los essas lições ficará comigo para o resto da minha carreira quando eu me tornei gerente de imunidade da GE capital em 1978 estava seguindo minhas essas práticas mas neste ano Jack Welch entrou na empresa como executivo do setor de consumo e intensificou esse processo significativamente ficou mais intenso para mim mais voltado para as ações e mais voltado para o que faremos sobre isso ele pegou o que eu sabia e tornou mais intenso ele deu ao processo de pessoal uma profundidade e uma intensidade que nunca tinha visto antes quanto mais experiências eu adquiri como líder mais experiências foi incorporada aos processos no processo de pessoal por exemplo quando eu comecei minha primeira ideia foi ver como as pessoas se saiam em seu trabalho afinal é isso que faz negócio ir adiante à medida que o tempo foi passando eu ainda conversava sobre isso mas também continuava pensando qual é o potencial de crescimento dessa pessoa eu comecei a fazer mais perguntas e consegui conversar sobre o potencial a longo prazo eu também consegui que mais pessoas se envolvessem na discussão pois quando amplia sua audiência você sabe mais costumávamos ter muitas reuniões a dois pois não queríamos que algumas coisas ditas francamente sobre uma pessoa fosse divulgada ou se tornasse prejudicial mas encontramos uma maneira de resolver os problemas chegamos à conclusão de que as pessoas que estavam sendo analisadas iriam ouvir tudo o que foi dito naquela sala de qualquer forma e concordamos que seríamos francos com os profissionais as conversas ainda eram diretas mas não eram prejudiciais tomávamos cuidado para que não dizer nada sobre as pessoas que não falássemos sobre a presença dela sou uma pessoa prática por natureza e sempre fui entusiasmada em relação ao meu trabalho sou entusiasta questionador curioso sobre ele e é isso que determina se você pode fazer essas mudanças em uma organização se achá-los problemáticas ou estressante não vai funcionar o sucesso na execução de uma mudança cultural depende primeiramente de uma principalmente de ter pessoa certa no próximo capítulo trataremos do que os líderes mais importantes fazem para selecionar e avaliar pessoas não vai funcionar não vai funcionar não vai funcionar e a forma também vai funcionar assim